Música Foram muitos os militantes e simpatizantes que quiseram marcar presença na tomada de posse da nova Comissão Política do PSD do Conselho de Montalegre. Alexandre Antunes vai ser o homem do leme para dinamizar o partido nos próximos desafios eleitorais. José Silvano, secretário-geral do PSD, realçou a importância de dizer presente nesta tomada de posse da nova Comissão Política, Conselheiro de Montalegre, cumprindo assim uma das diretrizes do partido à aproximação dos dirigentes nacionais. Eles para levarem a sua missão à frente aqui em Montalegre têm muitas dificuldades. O poder instalado socialista acrescenta as dificuldades. Portanto, só se tiverem um apoio especial do partido a nível nacional é que podem levar à frente essa iniciativa. E nós também já percebemos uma coisa pelos resultados anteriores das autárquicas, é se não começarmos com tempo suficiente de antecedência a desmontar a estratégia da Câmara Municipal, também não a conseguimos ganhar. E o meu objetivo de vir aqui hoje é dizer que as eleições autárquicas começam nas europeias, continuam nas legislativas e só terminam nas autárquicas. Se esse trabalho não estiver feito, não se ganham as autárquicas. É importante estar nestes momentos, quanto mais distantes de Lisboa, melhor. Porque precisam de proximidade dos dirigentes, precisam de ajuda do partido a nível nacional, tão distantes que precisam, e valorizam estes momentos. Portanto, é obrigação do secretário-geral vir a estes momentos, destas estruturas longe de Lisboa, porque esses é que precisam da verdadeira presença da Direção Nacional do Partido. Perguntámos ao novo Presidente eleito, Alexandre Antunes, qual a estratégia a seguir por esta Comissão Política receio empossada. A estratégia é sensibilizar as pessoas, alertar as pessoas para a decadência do Conselho, e puxar as pessoas a conhecerem a realidade do nosso Conselho, e votarem diferente, fazer diferente, e apoiarem a nossa causa, que é a causa do PSD. Fazer diferente é fazer pontos com estradas, fazer escolas com recreio, fazer piscinas funcionais ou piscinas com água, fazer tudo diferente, a dar apoio aos nossos idosos, a dar mais acessibilidade às nossas crianças, às nossas aldeias que estão desprotegidas e abandonadas. Nós vamos andar aí na rua, vamos falar com as pessoas cara a cara, e espero que as pessoas estejam abertas para nos receberem e ouvirem as nossas palavras. Todos juntos vamos fazer diferente daquilo que tem que ser feito no Conselho, e esperamos o apoio de toda a população de Barroso. Apoio de alguns deputados da Assembleia da República, entre outros Manuel Atender, referiu a importância do planeamento, atempadamente, para os desafios que se avizinham. É com muito gosto que eu estou aqui hoje, a dar força aos nossos companheiros de Montalegre. É uma comissão política que tem gente muito capaz, gente já com bastante experiência, gente com ideias novas que está imbuída de um espírito de serviço e de uma vontade de desenvolver Montalegre, de criar laços e sinergias entre as diversas gerações, de fazer Montalegre crescer e afirmar-se. E é muito importante nós estarmos unidos neste momento, portanto eu vim aqui dizer-lhes que estou com eles, mostrar-lhes a minha solidariedade e confraternizar, ouvir também melhor as propostas deles. E estes momentos de convívio entre cidadãos que partilham a mesma ideologia são também momentos muito importantes, de criação de laços, de uma solidariedade também que é muito importante. Para os vizos da comissão política, o otimismo é um facto e o regresso às vitórias, nas autarcas, é uma miragem real. Duarte Gonçalves fez uma apresentação da estratégia a seguir por esta comissão política. Uma comissão política concilia renovada, mais jovem, embora constituída por pessoas que não nasceram ontem. Todos nós temos andado por aí, temos dado provas do nosso valor no Conselho e fora dele, portanto estamos agora a iniciar um caminho que nos vai conduzir às próximas eleições autarcas. O trabalho desta comissão política é precisamente esse. O grande trabalho, a grande tarefa é preparar as próximas eleições autarcas. O objetivo é estar no meio da nossa gente, é falar com as pessoas, é preparar grupos que possam vir, de dentro dos quais poderão sair, ou deverão sair candidaturas às freguesias, às várias freguesias do Conselho, que nos possam garantir uma vitória nas próximas eleições autarca. Gente animada, gente com dinâmica, e que eu espero que seja para o futuro do nosso partido voltar às vitórias de sempre, que teve no início, quando se formou. Fazer um apelo, sobretudo, a todos os nossos simpatizantes, que são muitos, que é a maioria no Conselho de Montalegre, para que nos apoiem, nos ajudem, não tenham medo, porque o nosso partido é o partido do futuro, de Montalegre. Os socialistas já deram o que tinham a dar, estão cansados, e o povo também já está cansado deles. Portanto, vamos para a frente, com esta nova comissão política de gente muito jovem, gente muito dinâmica, na qual eu acredito plenamente, para conseguirmos aquilo que todos desejam, que é a vitória do PSD no Conselho de Montalegre. Fazer diferente por Montalegre, fazer diferente pelo futuro do Conselho. E para isso, vamos procurar trabalhar em criar um projeto que seja diferenciador e que as pessoas também percebam como sendo diferente. Porque é algo que nos tem feito, há algum frisson que nos dói um bocadinho também, é algo, é o Partido Socialista dizer que nós somos iguais a eles. E nós temos que dizer claramente que não somos iguais a eles, nem que podemos ter e nunca sabemos e se formos governo desta Câmara também faremos diferente em relação a eles. Portanto, é importante marcarmos esta distinção e esta diferença. e também, como eu vos disse, que é uma autocrítica, ou seja, enquanto oposição, precisamos também procurar novas abordagens, uma nova postura, uma nova forma de atuar, que seja também uma forma mais próxima. Portanto, como é que vamos fazer esse novo trabalho? Queremos um partido que seja um partido mais presente e próximo das pessoas. portanto, temos que estar no território, temos que estar com a nossa gente, onde acontece algo que o PSD deve estar e marcar. Queremos ser um partido mais aberto e participativo, porque sabemos que há gente independente, gente que não se rever de ter uma noção socialista, que quer participar também nos novos signos do Conselho. Queremos um partido mais unido e focado num objetivo coletivo e isso tem a ver também com o que disse do Durrano, questões do passado, divergências partidárias, que têm que ser postas de lado para unirmos, porque são todos juntos é que vamos conseguir que vai ser uma força maior ainda. Queremos um partido mais comunicativo e um partido mais atuante e reivindicativo. Isso não significa que, mas no futuro, que somos do contra. Temos de ser do contra, necessariamente. E seremos com muito orgulho de que apresentemos uma alternativa que é viável e que é diferenciadora. Portanto, no geral, queremos uma posição forte mais construtiva. Portanto, temos agora nesse trabalho de criar esse novo projeto e esse novo projeto será um projeto que vai envolver todos aqueles que quiserem nele participar, claramente, e terá como principais pilares a aposta nas pessoas e na qualidade de vida. Isso é o primeiro. Ou seja, as pessoas, os montaguerenses têm que estar primeiro à frente de qualquer outra coisa. E temos de criar fatores competitivos que sejam possíveis a fixar aqui os nossos agentes e eles tenham vontade de viver na nossa terra e agarrar as oportunidades que a terra não está. Queremos também, por isso havia, fazer o combate ao despovoamento através também da criação de emprego que vamos ter que definir ideias e projetos nesse sentido porque o despovoamento é de facto o grande mal que estamos a ser vítimas. Portanto, é o maior mal de Montaleiro e sem gente não há desenvolvimento. Portanto, é consequência. para isso precisamos de uma dinamização da economia local muito mais forte vocacionada para as nossas origens com certeza mas também para o futuro e teremos que fazer esse trabalho com todos com a participação das ideias de todos e iremos elaborar esse trabalho para depois quando vier uma candidatura à Câmara ter já as bases desse trabalho feito. Portanto, o objetivo principal será criar as bases sólidas do partido para que esteja organizado implementado no Conselho e possamos vencer as eleições autárquicas. Para tal, vamos estruturar o partido comissão política já está em curso com a JTSD núcleos onde se forem necessários sobretudo chegar no Baixo do Arroz queremos credibilizar o partido que definir uma estratégia que seja coerente e de futuro queremos o partido mais presente como já disse e mais comunicativo com as pessoas. Pois, teremos que fazer todo esse trabalho de parceria as listas e os melhores candidatos nas franguesias para a Câmara para a Assembleia Municipal. Portanto, este trabalho todo vai ser feito em consonância no próximo ano para que já trabalhemos mais à frente não só em cima de eleições que aqui também sempre criticamos temos que trabalhar já estruturar já o partido e depois quando estivermos as eleições nós já estaremos mais fortes seguramente. A seguir temos a equipa que já foi aqui apresentada também só vou deixar os nomes que a constituem esta é a comissão que a concilia os nomes afroditos pelo Dr. Branco fica aqui e para não nos lançar mais terminar apelarmos também todos para seguirem a diferença e serem parte desse projeto de diferença. Portanto, nós vamos estar a comunicar já por estas plataformas no imediato e iremos criar também no terreno e vocês poderão seguir a atividade do partido e é importante que todos saibamos a mensagem que o partido quer passar para depois sermos veículos de comunicação dessa mensagem para o território. Todos nós sabemos a força do partido e é com isso que queremos lutar. Ok? os maximais bom apetite a todos muito obrigado preparar os desafios eleitorais com o principal foco da vitória nas autarquias de 2021. E aí E aí E aí E aí